Olá, professores e professoras, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês estão assistindo essa formação de hoje. Eu sou André Schiavetto, estou na equipe de formação da EFAP, aqui na área de química, gostaria de agradecer a presença semanal de todos vocês, uma semana se sigam com a nossa coordenadora, uma semana aqui com a gente, é muito importante esse diálogo que a gente tem criado com vocês, através dos nossos formulários também, então eu aproveito esse momento inicial para agradecer. Para quem não me conhece, eu sou professora da rede, atuo como PCA nesse momento, e quem não conhece o programa, o professor coordenador de área, ele tem metade das suas funções como coordenador e metade como professor em sala de aula, sou formada em química pelo Instituto Federal e consegui fazer o meu mestrado na UFSCar, na parte do ensino da física de partículas. Agradeço então a toda a equipe que trabalha aí com a gente na área, elaborando as pautas, agradeço aí nossos colegas da Libras que estão fazendo a interpretação e vou fazer também minha autodescrição para que a gente esteja aí atendendo a todos na nossa TTC. Eu sou uma mulher branca de cabelos longos, escuros, estou usando óculos, batom vermelho e uma blusa verde. Bom, vou passar aqui a reprodução dos slides para vocês. Pronto, vocês já estão vendo os slides. A formação de hoje, então, é para recuperação e aprofundamento no componente curricular de química para desenvolver atividades com a terceira série do ensino médio, pensando já aí no segundo bimestre. Para a formação de hoje, nós temos, então, para iniciar, lembrá-los de onde conseguir o material que norteia o nosso segundo momento de formação, o momento em que a gente trabalha com as atividades que são possíveis de serem desenvolvidas com os estudantes. Então, vocês podem utilizar o PPT, que já está disponível no repositório para vocês, e clicar direto por esses links, vocês vão conseguir acessar o Aprender Sempre, tanto do nono ano, quanto da terceira série do ensino médio. Quais são os objetivos que a gente tem com a pauta de hoje? Primeiro objetivo é retomar algumas informações referentes à maneira com que ocorrem as formações agora no segundo bimestre, com que ocorrerão, né, com que estão ocorrendo no segundo bimestre, e favorecer o planejamento das atividades que vocês vão desenvolver no trabalho pedagógico de vocês, mas, claro, que voltado às habilidades essenciais. Como terceiro objetivo, a gente vai explorar algumas possibilidades que nós, como equipe de Ciências da Natureza, enxergamos dentro do material do Aprender Sempre, e que também casa com o nosso eixo formativo desse bimestre. O eixo formativo escolhido, baseado nas respostas de vocês aos nossos formulários, envolve o ensino por investigação, a natureza da ciência. A ideia é que a gente, também, né, como quarto objetivo, possa ajudar vocês a organizar suas ações pedagógicas, planejar como desenvolver a sequência de atividade um com seus estudantes, e é claro que em todos os apontamentos que a gente faz aqui, a gente considera algumas realidades. Todos os formadores, eles estão em sala de aula por algum motivo, ou estão numa coordenação pedagógica, mas eles estão ali na escola. E a gente, então, considera muito o que a gente já viveu ou vive atualmente, as realidades que a gente já presenciou. E, ainda assim, a gente sabe que existem tantas outras. Então, quando a gente propõe aqui, eu tenho certeza que vocês têm possibilidades de adaptar a realidade de vocês, e é isso que a gente tem como iniciativa para as atividades, sempre aqui no programa de recuperação e aprofundamento. Para a nossa agenda de formação, a gente vai ter aqui o nosso primeiro momento. O primeiro momento vai falar um pouquinho sobre as formações do programa de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza no segundo trimestre. Aí, no segundo momento, a gente vai falar sobre as sequências de atividades. Um, vai falar um pouquinho sobre algumas atividades, pensando no nosso eixo temático. E, no terceiro momento, algumas atividades que a gente recomenda que sejam desenvolvidas por vocês, pós essa TPC que vocês estão assistindo nesse momento. Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre como se dão as formações, de onde que a gente tira as nossas ideias e tudo mais. Então, começando das nossas ideias, vocês já estão, já, né, desde a formação da semana passada, sabendo que esse é o nosso eixo formativo do bimestre. E é importante que a gente deixe claro para vocês, por isso que eu já comecei hoje falando com vocês, de ir agradecendo as respostas que vocês têm dado aos nossos formulários, porque é a partir do que vocês trazem de demanda que a gente tenta colher aquilo que mais aparece como angústia, como necessidade para a sala de aula que vocês estão enfrentando aí nas múltiplas realidades. Então, dentro desse formulário, a gente obteve respostas durante o primeiro bimestre, como eu gostaria de atividades mão na massa, de baixo custo, gostaria de trabalhar com tecnologias, gostaria de trabalhar com práticas experimentais. No caso, vocês pedem que a gente dê algumas sugestões para vocês e que trabalhem em cima desses eixos, resolução de problemas. Então, de acordo com essas respostas que vocês deram, a gente tem, então, o nosso ensino por investigação. Vocês já viram, a Mari já deu uma boa trabalhada com vocês em relação ao que é ensino de investigação. Quem, porventura, não conseguiu acessar ou assistir a formação anterior, ela sempre fica no repositório. É muito importante que vocês entendam essa continuidade, porque o trabalho que a gente faz na formação aqui de etapa, ele está totalmente ligado ao trabalho que a Mariana faz na formação geral, na semana que a gente chama de semana A. E aí, o que ela trouxe? O que é trabalhar com o ensino de investigação? Vamos ver essas imagens. Essas imagens, elas ilustram o nosso eixo formativo. Teve um momento, né, que a Mari fez uma parada durante a formação, pedi para vocês pensarem sobre esse eixo temático, levantarem algumas palavras que tinham a ver com essa abordagem. Então, espero que vocês tenham feito esse exercício. Quem não fez, faz agora. Dá um pause aí e pensa. O que será que, para mim, é ensino por investigação? Então, é aquele trabalho em que o aluno, ele procura saber de algo. É claro que o professor, ele, apesar de algumas pessoas até falarem, nossa, então o professor não precisa de nada, né, não precisa estar ali. O aluno vai se desenvolver por si só. Não. O professor, ele é um eterno e necessário mediador nesse processo. Até de fazer o estudante inicialmente entender o que é o processo de investigar cientificamente, o que é o método científico. E aí, dentro desse ensino por investigação, essa ideia geral, a gente estabeleceu alguns eixos, tá? Então, eu vou apresentar aqui no próximo slide para vocês. Esses eixos, dentro do nosso grande eixo temático, né, essas pontes que a gente vai fazer, vai ser assim. Na ESA1, a gente vai trabalhar sobre a natureza da ciência. Então, quando a gente fala de natureza da ciência, a gente volta em algo que o Rodrigo deve ter trabalhado muito com vocês no ano passado. Eu estava na equipe de física, então, quem trabalhava com vocês nas formações era o Rodrigo e a Tamie. É a ideia de que a natureza acontece e não é sozinha. Ela tem toda uma sociedade por trás, uma necessidade de sociedade, uma parte política envolvida. E tudo isso é muito importante que o aluno entenda, que se faz ciência não necessariamente sem nenhum viés político, ideológico por trás, né? Existe tudo isso envolvido. E aí, a gente falava muito da vacina no ano passado, de como essas coisas vão evoluindo e acontecendo na sociedade. E essa parte vai ser a que a gente vai focar hoje, em trazer atividades que levem o nosso estudante a entender a natureza da ciência, tá? Já quando a gente for para a ESA2, a gente vai falar sobre argumentação no ensino de ciências e quando a gente estiver na ESA3, a gente vai falar sobre atividades investigativas, tá? Então, para cada sequência de atividades, a gente tem alguns objetivos que são específicos, tá? Alguns objetivos que vão nortear a ação de vocês. O que quer dizer? A apostila é a mesma, se a gente estivesse trabalhando com qualquer tipo de eixo temático. A gente ia trabalhar com o mesmo material. Mas a maneira com que a gente... Desculpa, pessoal. A maneira com que a gente desenvolve essas ações faz muita diferença, tá? Então, isso é muito importante. Indo para a linha do tempo, só para vocês se localizarem, a gente tem trazido sempre esse slide para meio de localização mesmo de vocês. Na linha do tempo, a gente consegue ver o que está acontecendo e onde a gente está. O que a gente prevê acontecer e onde a gente está. Então, a gente tem duas pautas para a ESA1. Uma já aconteceu, a outra é essa que vocês estão assistindo. Vamos ter duas pautas para a ESA2, duas pautas para a ESA3 e uma pauta interdisciplinar. A gente já está tendo esse hábito de fazer algumas atividades interdisciplinares com vocês. Isso tudo vai ter a ver com o ensino por investigação. Bom, como que está organizado o material do segundo bimestre, né? No segundo bimestre, a gente vai usar... Vai começar a usar a primeira parte, tá? Do material da apostila do Aprender Sempre. Então, a ESA1 vai falar sobre transformações químicas e ligações. É o que a gente vai fazer hoje. Na ESA2, nós vamos trabalhar sobre soluções e pH. E na ESA3, a gente vai falar sobre as reações de neutralização, né? Soluções neutras e formações de sais, né? Vai falar sobre reações de neutralização, basicamente. Bom, vamos então falar sobre a sequência de atividade 1, apresentar algumas sugestões para vocês, entender como que ela está dividida. Então, o tema central é transformações químicas e ligações. Eu trouxe aí duas imagens, né? Sobre o que a gente pensa em química, né? Coisas coloridas e tudo mais. E eu trouxe essa imagem com cores, justamente porque a gente vai trabalhar com o pH nesse bimestre. Então, a parte da cor, né? Do visual, do indicador de pH é muito importante para o aluno. É algo que facilita o fato dele ter uma identificação visual com o assunto. O que, quando a gente está só falando de equilíbrio químico, é mais difícil. Ele tem uma identificação visual. Já no pH, eu já vejo que ele consegue uma identificação visual. Então, ir para o laboratório, quando possível, quando tiveram, né? Na escola, que eu sei que, na maioria, o laboratório foi desativado por algum motivo. Ou levar materiais para eles, de maneira que eles desenvolvam a ideia do mão na massa que vocês colocaram no formulário, é muito importante. Por isso, a escolha dessas imagens aí, para a gente começar esse tema de hoje. O que eu trago de estrutura na SA1? A aula 1 e 2, o que eu trago, né? O que o material traz para vocês e eu estou apresentando aqui. Na aula 1 e 2, ou seja, duas aulas de 45 minutos, na previsão, vocês trabalhariam com transformações químicas e as ligações. Depois, passariam para mais duas aulas falando por que a cor vai e volta. E aí, gente, tem um experimento que eles adoram realizar. E eu até destaco aqui, vou aproveitar, né? Para destacar para vocês, que não necessariamente precisa ser nessa ordem, gente, as aulas. Eu, por exemplo, eu faço essa aula do por que vai e volta primeiro. A primeira coisa que eu faço agora no segundo bimestre. Porque ele resume o equilíbrio químico, que eu estou vindo desde o primeiro bimestre trabalhando. Ele dá uma demonstração do equilíbrio químico, porque a cor vai e volta. E aí, eu tenho a ideia de reagente-produto, né? Da reação direta e inversa. E o mais legal ainda é que quando ele fala por que a cor vai e volta, na verdade, eu também estou usando um indicador, que aí fez essa mudança de cor ser visível, né? Essa reação direta e inversa, na verdade, ser visível. Então, eu consigo puxar o primeiro bimestre e iniciar o segundo. E aí, tudo bem, o aluno vai entender porque a cor vai e volta. Ele ainda não sabe o que é pH, ele não sabe o que é indicador, ele não sabe o que é ácido, ele não sabe o que é base. Mas ele vai tentar resolver esse problema durante o bimestre. De tentar entender esse primeiro experimento. Mas daqui a pouco a gente fala dele, tá? E depois, na aula 5 e 6, a proposta é falar sobre alteração no estado de equilíbrio. Algo que também a gente já fez pinceladas no primeiro bimestre, tá? Bom, habilidades essenciais que constam para serem trabalhadas e que são abordadas na SA1. Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de reagente e produto que coexistem em equilíbrio dinâmico e, segundo objetivo, reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrio. Temperatura, pressão, mudança de concentração. Então, eu já consegui começar esse tema com os alunos no primeiro bimestre. Mas, assim, a gente falou já um pouco de princípio de Le Chatelier. Mas, assim, vamos supor que não conseguiu. Olha que bom. O segundo bimestre já vem também com esse tema. Então, isso é muito bom. Isso ajuda no trabalho do professor. Porque tem muita coisa que a gente não tem conseguido trabalhar, né? Em muitas séries. Eu entendo. Eu tenho todas as séries do ensino médio esse ano. Então, eu estou vivendo esse desafio dos alunos em defasagem, né? E da gente tendo que explorar, de fato, só o essencial, né? Porque não tem dado tempo de fazer muito mais do que isso. Eu resolvi juntar o objetivo geral 1 com o objetivo geral 2 numa mesma atividade. Isso por quê? Porque eu entendo que a próxima atividade que eu vou mostrar para vocês conseguiria abranger esses dois objetivos. Como eu estava dizendo, a gente vai trabalhar as atividades. Talvez não todas, né? Mas, em sala de aula, a gente vai trabalhar as atividades da apostila sempre que possível. E a ideia é que vocês olhem para a atividade falando será que ela está atendendo aquele objetivo que a gente conversou na TPC? Então, aqui, o que eu trago é uma sugestão. Você pode olhar para o caderno e falar assim, olha, eu vi uma outra atividade que também atendia. É óbvio, né? Com certeza, tem outras atividades. E aí, dentro da sua realidade, ela foi mais adequada. O objetivo geral 1 é identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais e o que é o objetivo de aprendizagem para aquela aula, para aquela sequência de atividades. E o objetivo geral 2 é organizar a minha gestão de sala de aula para fazer com que a metodologia que eu traga potencialize a participação do meu estudante, potencialize ações autônomas, faça com que eles interajam mais, com que eles, de fato, estejam engajados com a minha proposta de aprendizagem. Bom, o que eu trago, então, como sugestão? Na aula 5 e 6, tem o experimento, né? Logo depois da aula, que ele vai falar um pouquinho da cor que vai e volta, tem um experimento em relação ao... Que é esse que eu falei para vocês, que, na verdade, eu comecei por ele. Eu já comecei, eu fiz nessa semana, na verdade, semana passada, eu fiz esse experimento com eles, porque quem conhece o programa de ensino integral, ele tem aulas determinadas de prática experimental. Então, assim, eu não tenho só as minhas duas aulas de química semanais, eu tenho mais uma aula de prática experimental, o que me ajuda muito. O que me ajuda muito, eu sei que para vocês a realidade, para a maioria que está assistindo, é um pouco diferente. Então, tendo essa realidade, eu, na aula de prática, eu já desenvolvi esse experimento com eles, com metade da turma, porque na aula de prática, a gente divide a turma. E vou desenvolver com a outra metade depois. Bom, eu tenho um copo transparente, eu tenho água, eu tenho fenofitaleína, eu tenho bicarbonato, eu tenho canudo. O que vai acontecer? Eu vou fazer aquele experimento clássico, que nós, de química, já fizemos, com certeza, várias vezes. Eu vou confirmar ali o pH do bicarbonato, vou colocar o fenofitaleína na solução, vai ficar rosada, e conforme eu vou soprar dentro dessa solução, como eu estou liberando o gás carbônico, soprando, eu transformo essa solução, uma solução mais ácida, e aí eu consigo mudar a cor. O que é fundamental trazer para o meu estudante aqui? Primeiro, eu peço relatório. Não sei se vocês conseguem ter essa realidade. Na minha realidade, isso já é possível. Eles já estão acostumados, como tem aulas de laboratório há muito tempo, de fazer relatório. Se eu tivesse, porque eu já estive em escola irregular, escola parcial, e aí eu não conseguia a realidade do relatório, eu fazia perguntas. Então, é a maneira que eu adaptava, porque eu ainda não tinha, eles não tinham essa maturidade de aceitar relatórios. E o que eu quero? Eu quero que eles tentem entender o que o bicarbonato é, porque às vezes a gente fica muito vago, ah, o bicarbonato é uma base. Não é bem assim, né? Nós, químicos, sabemos que não é, mas ele dá essa coloração à substância. Então, assim, eu peço para eles pesquisarem depois disso. Primeira parte da pesquisa, pesquisar por que fica rosa, e aí, então, que substância você colocou lá? Pesquisar sobre essa substância, o que, de fato, é essa substância, como ela pode ser classificada para eu dizer se ela é ácida ou se ela é básica, tá bom? Se ela não é nenhuma dessas duas coisas, se ela é um sal ácido, se ela é um sal básico, o que que ela é. Então, tudo isso é muito importante que o estudante pesquise também. Saia dele essa ideia. E aí eu vou estar engajando, desenvolvendo a autonomia do meu estudante. Aí também vem uma outra preocupação. Ah, nós estamos num momento de pandemia, mesmo quando não estamos, eu sempre tive essa atenção de que o estudante, ele não pode compartilhar esse capudo, ainda mais agora. Então, no experimento, eu, quando faço, eu tenho, eu utilizo, eu deixo um canudo para cada grupinho, e falo, se um outro colega do grupo vai querer participar, vocês podem pegar esse canudo, e podem utilizar ele de, pode pegar esse canudo, descartar, vem até mim e pega outro canudo. Outra questão ambiental. Ah, vai utilizar canudo. Como resolver? Eu compro canudo biodegradável. Tá? Já me sinto um pouco menos, assim, mal por essa situação, né? Compro canudo biodegradável para, em relação ao meio ambiente. E uma outra possibilidade ainda, que, na verdade, aparece em uma outra possibilidade de atividade do caderno, que eu vou passar mais para frente, mas é você adaptar o experimento para uma coisa que, na verdade, essa adaptação é um pouco mais difícil de executar, mas é o fato de você colocar um caninho, fazer um sistema fechado, e aí, do outro lado, você coloca comprimido efervescente, né, na água, e aí vai formar mais, vai formar gás carbônico, e essas bolhas vão entrar no outro recipiente. Isso é uma possibilidade. E, conversando, quando eu estava fazendo a ensaia da pauta, ainda a nossa coordenadora sugeriu, ah, a gente pode, né, fazer com bexiga, a gente é bexiga, joga o ar ali dentro depois. Tudo isso é possível, gente. Eu acho que são todas adaptações experimentais possíveis e importantes de estarem feitas, tá? Bom, seguindo o objetivo geral 3, no objetivo geral 3, a nossa ideia é trabalhar com o desenvolvimento de alguma atividade interdisciplinar, alguma coisa ou pluridisciplinar, alguma coisa em que agregue outro componente ou outros componentes curriculares. o que que eu trago de sugestão para o objetivo geral 3, né? A sugestão que eu trago para vocês é que a gente trabalhe com aquele exercício do Enem que tem na apostila, na página 87. Mas aí, eu queria falar ainda mais sobre isso. Quando eu trago um exercício de vestibular, principalmente quando é de primeira fase ou do Enem, né, um vestibular com múltipla escolha, eu acho que para além de vamos tentar descobrir qual é a alternativa certa, eu gasto um certo tempo tentando entender o que que está contextualizando aquele exercício. O que que eles sabem sobre aquilo que está sendo apresentado no Enunciado? Isso é muito importante. É fundamental que a gente... Porque aquilo Enunciado ele não está ali à toa, porque alguns alunos têm essa impressão, eles falam assim, ah, eles enchem de linguista lá em cima para perguntar alguma coisa lá embaixo. Não, ele está fazendo com que o aluno perceba que aquilo que ele está aprendendo tem uma materialização, né, eu tenho uma função ali pedagógica, eu tenho um local onde aquilo ali é aplicado, tá? Então, isso que é o importante, é o fundamental nesse momento. então, eu acho que é interessante que vocês façam esse trabalho. E aí, nesse caso, você ia precisar de um professor de biologia, você poderia, né, pedir auxílio do professor de biologia para trabalhar com esse tema, diminuição do oxigênio, a hipoxia, né, quando você muda de altitude. altitude. Então, quando os estudantes, quando você vai falar desse tema, você pode perguntar, vocês acham que já ouviram falar isso em algum lugar? Depois que você faz uma primeira leitura denunciada. Alguns pode ser que se lembrem dos jogadores de futebol, que acho que é o que é mais fácil deles se lembrarem. Ah, é, será que é quando eles vão para determinado país e eles vão uns dias antes para fazer adaptação do ambiente? Então, é exatamente isso. E aí, no fim, ele vai ter que entender a alteração da concentração de hemoglobina, né, no sangue ocorre por causa de quê? E o aluno vai ter que desenvolver. E no próprio exercício da pochila trazem algumas linhas embaixo. Então, era uma questão de múltipla escolha, mas que o caderno do estudante trazer essas linhas nos leva a entender que ele também quer de nós, professores, que o estudante escreva alguma coisa sobre o que ele entendeu do exercício, sobre esse tema que o exercício traz. Então, fazer essas anotações e incentivar os estudantes a fazer essas anotações é importante. Agora, gente, já seguindo para o nosso objetivo específico 1, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre o que é ciência. Então, é trabalhar com o meu aluno entendendo todo o método científico. E aí, a gente tem que falar daquela ideia de que a natureza, a ciência, desculpa, não é neutra. Ela tem um viés ali de quem é o interessado naquela descoberta científica, quem vai se beneficiar com aquela descoberta científica. depois vai ter um momento que eu vou até descer os slides para conversar um pouquinho com vocês, contar algumas experiências minhas, a gente está tendo esse hábito de fazer esse diálogo, e aí eu acho que eu vou conseguir contar um pouquinho de como eu desenvolvo esse tipo de ação, e eu penso que tem surgido alguns resultados positivos, né? Bom, então, para falar sobre isso com os estudantes, eu trago uma atividade que, na verdade, muitos, até eu, há algum tempo atrás, eu poderia dizer assim, ela não é nada investigativa, porque eu estou trazendo um roteiro experimental, o meu estudante está lendo o roteiro, fazendo, observando os resultados, mas ele não investiga. Por quê? Porque a gente tem essa ideia também, o roteiro, ele talvez facilite, talvez não, acho que ele facilita muito, eu tenho um roteiro, o aluno vai seguir o roteiro, no final ele vai ter que tentar relacionar o que aconteceu com o que ele está estudando, ele facilita nesse sentido, mas é importante também que o aluno, ele saia de uma situação problema, aí eu tenho uma situação problema, que experimento eu poderia fazer para resolver essa situação problema, que coisas eu poderia desenvolver, mas isso é algo que às vezes vira o tópico para algumas realidades em sala de aula, será que eu vou conseguir propor alguma situação para o meu estudante, situação problema, e ele vai conseguir resolver essa situação sozinho, aí o professor já se desiste, ele fala, não, isso eu não vou trabalhar, porque eu não vou conseguir, não, calma, vamos devagar, nem só assim se faz investigação científica, eu posso propor um experimento para o meu estudante de início e só pedir para ele entender o que está acontecendo ali, ou fazer como eu estava falando para vocês, eu proponho um experimento no primeiro dia de aula do bimestre, ele tem até o fim do bimestre para tentar explicar o que aquilo aconteceu, toda aula eu vou falando, às vezes eles estão tão instigados a tentar descobrir o porquê que aquilo aconteceu, porque eles ficam daquele jeito, não, você não vai explicar o que isso acontece, você não vai explicar, eu vou pesquisar, vou pesquisar, tudo bem, é da sua autonomia, se você quiser pesquisar, você precisa, mas como a gente sabe que tem aqueles que não vão se interessar em pesquisar na hora, mas em alguns momentos eles aparecem, ah, professora, acho que agora eu entendi por que aconteceu aquilo naquele experimento, então ele está pensando de uma maneira, você sabe, tentando ligar as situações, isso também é importante, isso também é falar da natureza da ciência, mas além disso, a gente tem que trabalhar outros aspectos, tá, a gente tem que trabalhar como que esse processo geralmente acontece, como que se faz a ciência, por que que alguém resolve investigar sobre alguma ação, por quê? Por que que alguém resolve falar sobre o PH? Porque às vezes eles falam, nossa, quem foi o cientista que foi querer descobrir isso, para depois eu ter que estudar na escola, é interessante a gente fazer esse diálogo com eles, do por que que alguém um dia estudou isso, para depois ele ter que estudar na escola? Não, não foi por isso, não foi esse o objetivo do cientista, então essas coisas são interessantes serem trabalhadas. Aqui na verdade é um experimento parecido com outro experimento, mas o indicador que ele usa é o repolho roxo, ele faz num sistema fechado, tá, como na outra observação, o legal do repolho roxo é que você pode ir mudando a substância, e vão dar várias cores, né, a fenofitaleína, não, né, só tem o transparente ou rosa, ah, então o repolho roxo, e o mais legal que é algo natural, né, algo que eles conseguem utilizar, e aí a gente pode até falar da flor, né, a gente pode falar da hortência, que eu acho que eu vou comentar com vocês na próxima formação, porque eu acho que está na SA2, essa atividade da hortência. Bom, seguindo aqui, vamos para o nosso objetivo específico 2. No nosso objetivo específico 2, a gente vai falar um pouquinho sobre artigo científico. A ideia é apresentar algum artigo científico para o estudante, para quê? Ai, meu Deus, para ele ler? Não, aqui é apresentar, não necessariamente, tá, apresentar um artigo científico para ele entender como é a composição de um artigo, como que se desenvolve a escrita desse artigo, qual é a linguagem, qual é a estrutura, desse artigo, tá? Bom, dentro do caderno, que atividade eu trouxe que poderia ser utilizada? Eu trouxe a atividade onde ele vai falar sobre os óculos, ele vai falar lá para o aluno o que acontece com aqueles óculos que quando ele sai no sol fica a lente escura, quando ele vai para um ambiente menos iluminado fica a lente clara, transparente, cada vez mais transparente. O porquê que isso acontece. acontece. Então, eu posso trazer esse questionamento e aí para ajudá-los a tentar pensar do porquê essas coisas acontecem, eu posso trazer um artigo científico que eu vou sugerir aqui no próximo slide. Tá aí para vocês. O artigo científico é de Oliveira, são tá dentro do tema exatamente a radiação ultravioleta e as lentes fotocrômicas. Então, vai falar sobre isso, mas é um artigo científico que vai falar sobre como essas lentes fotocrômicas mudam, alteram, né, em relação à luminosidade, por isso chamam, né, fotocrômicas, e então essa luminosidade a partir do que? A radiação ultravioleta, né. Então, o nosso objetivo aqui não é falar assim, vou levar um artigo científico e vou fazer o aluno ler na minha aula, porque, pelo menos, não bate com as nossas realidades, né, a gente tem esse tipo de ação. Mas a gente pode pegar alguns trechos, a gente pode mostrar a estrutura, a gente pode fazê-los entender, mas para que isso no ensino médio? Alguns dos nossos alunos, né, vão ter uma vida acadêmica, né, a gente vai ter alunos que vão viver uma vida acadêmica. E a gente não tem porquê não mostrar agora, não deixar, pelo menos, eles terem essa visão do que é um artigo científico, tá, então eu acho importante, acho importante que eles não precisem ver sobre isso apenas quando eles chegarem na academia, tá. Aqui eu trago uma outra proposta de um jogo didático para ensino de química do professor, tá, aqui é um artigo para vocês lerem, e é um jogo que também você não precisa de repente trabalhar com ele só com o equilíbrio químico, você pode olhar a estrutura do jogo e fazer sobre uma outra temática, é muito interessante. Ele fala também sobre as ideias do porquê se usar a ludicidade, né, esse lúdico na sala de aula e os cuidados que eu tenho que ter também quando eu trabalho com esse tipo de tema. Bom, eu vou fazer as sugestões das atividades de dobramento, aí no finalzinho antes de me despedir eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu tenho para falar com vocês. Bom, vou pedir para vocês baixarem o caderno do Aprender Sempre, analisar as atividades propostas, pensando aí na abordagem que possa favorecer, falar sobre natureza da ciência, tá, pensem sobre isso, a gente fez algumas reflexões, né, na verdade a Mari fez com vocês, né, vocês fizeram algumas reflexões na formação passada, falaram sobre aprender ciência, sobre aprender a fazer ciência, sobre aprender sobre ciência, aprender a lidar com temas sócio-científicos, então pensem nessas reflexões para preparar a aula de vocês, para que a aula de vocês também esteja ali dentro dessas reflexões que vocês fizeram, tá. Bom, explorem as ferramentas digitais que a gente trouxe aqui para vocês, no caso aqui foram artigos, né, que foram indicados aqui, aproximem-se dos colegas da área de vocês para que as atividades possam, de fato, ficar mais ricas para o seu estudante, quanto mais sentido ele vê na coletividade das ações da escola, aquilo aflora de uma outra maneira na cabeça da criança, então é importante que a gente tente isso e para isso você tem que pedir apoio do seu coordenador pedagógico, tá, se você não consegue, né, fazer esse entrelaçamento, seu coordenador pedagógico está ali para te ajudar a entrelaçar os componentes curriculares. falo isso porque eu sou coordenadora pedagógica da área, no caso de área, né, de ciência da natureza e eu sei que essa é uma das minhas funções, para além disso eu tenho também que conversar com os outros coordenadores de área e eu tenho que, né, atender os meus professores nessas demandas, tá, então peçam esse apoio, tá, o professor coordenador está ali para isso, para auxiliar vocês também nessa interligação. O que nós fizemos hoje? A gente retomou a estrutura das formações, exploramos a sequência de atividade 1, conhecemos algumas sugestões para vocês fazerem agora no momento de desdobramento da escola, tá? Aqui estão as referências nossas da formação de hoje, vou parar de apresentar para vocês me verem em tela cheia, estou aqui, né, para vocês, então, antes de me despedir, eu queria, né, contar um pouquinho como que eu tenho desenvolvido algumas ações com os meus estudantes, tem algumas coisas que eu acho importantes, primeiro, que a gente, quando tentar integrar, eu fiz uma integração com o professor de física da escola, onde eu percebi que no horário que eu estou em uma primeira série, ele está na outra primeira série, e aí o que que eu percebi? Eu falei, nossa, eu estou numa primeira série e ele está na outra primeira série, por que não juntar essas duas primeiras séries, fazer um quiz, eu fiz isso na CEI, nas semanas de estudos intensivos, fazer um quiz com os estudantes, mesclando eles até de uma turma com a outra, deu muito certo, deu muito certo, eles ficaram engajados, é um jogo de perguntas e respostas mais rápidas e mais conceituais, né, mas é muito importante para o aluno. Então, esses momentos são importantes de serem desenvolvidos com os nossos estudantes, eu acho que eles precisam ter esses momentos de interação e nós precisamos ter momentos de interação com os nossos, com os nossos alunos, tá? Então, eu queria deixar aí para vocês essa dica, vamos tentar trabalhar de maneira integrada, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu vou lá na aula de fulano para fazer uma apresentação para desenvolver alguma coisa, não, eu não preciso perder, assim, perder que eu falo, acrescentar mais um tempo na minha hora de trabalho, às vezes até casa, às vezes no caso é com a primeira série que é a primeira série, mas o tema eu consigo casar com uma outra série, eu consigo trabalhar junto, então pensem em algumas ações assim, é muito importante. E quando vocês forem desenvolver assim, práticas experimentais, eu sei, e que nem vocês pediram, quero mais mão na massa, mas eu sei também que tem professores que têm medo desse trabalho com os estudantes, de deixar esse material com eles, mas é importante a gente ir criando confiança com os nossos estudantes, para eles entenderem a natureza da ciência, eles também precisam entender os riscos, existem riscos na experimentação, e eu minimizo os riscos quando eu estou atenta à minha segurança, então, esse trabalho de ir confiando aos poucos é importante também, tá, eles precisam disso, e quando eu vou trabalhar também um pouco a natureza da ciência, eu queria conversar um pouquinho, eu trabalhei no segundo acerto do ensino médio, essa é a minha última experiência que eu vou compartilhar hoje com vocês. Na segunda série do ensino médio, eu trabalhei essa semana com o filme da Marie Curie, mas eu não trabalhei com o filme inteiro, tá, eu tinha que falar sobre radiações com os estudantes, então, eu já tinha assistido o filme uma vez, eu, na minha preparação de aula, eu revia alguns pontos, fui acelerando, lembrava de uma cena ou outra, ia anotando os minutos, ia trabalhando com eles, porque é uma sala mais sonolenta, que se eu fosse trabalhar com o filme todo, eu sabia que ia ter muito aluno que não ia prestar atenção, ia acabar dormindo, não era o que eu gostaria, não era o meu objetivo, então, fui atrás de tentar fazer de uma outra maneira, atendendo a minha realidade naquela turma, deu muito certo, e o mais legal era eles pensarem assim, nossa, mas, eles não tinham medo, eu falava, não, até então não se sabia que era perigoso dessa maneira, né, eles vão entender que era perigoso para a saúde depois, e, então, assim, é muito espantoso para eles perceberem que as pessoas não sabiam disso, porque para eles é tão óbvio que se sabe hoje, que eles não conseguem entender que não se sabia depois, é legal fazer esse trabalho com eles, então, trazer alguns filmes para trabalhar esse item aí da natureza da ciência, eu acho importante, eu acho interessante, e eu acho que surte o resultado, pela participação dos estudantes durante a aula, então, fica aí uma outra dica de experiência que eu vivo com os meus estudantes, que eu vivo, vivi semana passada, para vocês terem essa noção, assim, vocês estão assistindo a formação, eu gravo sempre uma semana antes de vocês assistirem, então, são coisas que é importante, e já que eu estou aqui colocando as minhas ideias, vocês, eu já apresentei em outras formações do PEDLED para vocês, já tem algumas coisas lá, quero que coloquem mais, vamos colocar lá essas atividades que vocês têm desenvolvido, para a gente compartilhar essas experiências, não só eu aqui compartilhar as minhas, mas eu quero ouvir a de vocês também, tá bom? Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a toda a equipe de formação de ciências da natureza, agradeço à equipe, à nossa coordenadora Mari, e espero revê-los em breve aí numa próxima formação, tá bom? Um beijão, tchau, tchau, e agradeço, não posso esquecer de agradecer o pessoal da Libras também, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.